Olá pessoal, e mais uma vez estou aqui para falar de uma obra de xadrez. Esta aqui é do Avruki. Esse GM tem feito excelentes livros e esse livro dele é um livro falando sobre como enfrentar as sidelines, ou seja, aquelas aberturas que não são as aberturas principais e são menos usuais. Por exemplo, Sistema London, Sistema Kohl, Kohl, Zuckertort, ou seja, Trompowski, sistemas menos usuais. Aquelas aberturas onde o branco não joga D4 e C4. Então, Uma Perspectiva das Pretas é um livro legal, bastante conteúdo, e ele trabalha também com essa ideia de livros conceituais. Livro que além de ter aquelas variantes, porque trata de abertura, a gente está muito acostumado com material de abertura de longas variantes. Então, são livros que trabalham com a ideia do conceito. Esse é um material da Quality também, é uma editora que eu gosto muito, porque tem excelentes autores, excelente conteúdo e excelente material gráfico. Então, o Boris Avruki tem vários livros e eu estou lendo este livro aqui. Esses livros são mais de pesquisa, você não vai estudar o livro inteiro. Você joga um torneio, por exemplo, e tem problema com uma sideline. Você se prepara para ela, você estuda o capítulo onde tem aquela abertura que você está com dificuldade. E também tem aquela questão que eu falei para vocês, bastante diagramas, olha só. Onde eu abri aqui, já tem cinco diagramas. Então, isso facilita muito o estudo, porque a todo momento você atualiza a posição, você está trabalhando ali uma leitura, uma mentalização, e de repente tem um diagrama para você atualizar aquela posição que você ia fazendo. Isso se não estiver usando o tabuleiro. E pode usar o tabuleiro também, é algo normal. Eu mesmo, todo o meu início de estudo de xadrez foi com o livro e tabuleiro, passando aqueles estudos ali, transferindo o estudo que está no livro para o tabuleiro. Esse jeito de apresentar conteúdo é uma forma para ficar mais prático, para você não ter que montar o tabuleiro. Mas quem quiser estudar pelo tabuleiro também é tranquilo, só vai gastar um pouco mais de tempo que tem que ir montando as posições apresentadas. Então, batendo as sidelines, começando com o D4, sob o ponto de vista das coletas, é a nossa sugestão neste vídeo do Minuto CXO. Até nosso próximo encontro, pessoal. Valeu!